Fala aí, camada! Beleza? Começando mais um Mecânica do Barulho. Vídeozão que vai ao ar toda sexta-feira, 11 horas da manhã. É isso aí. Estamos na mecânica do nosso amigo Cabelo, na Cabelo Motors. O cabeleiro é o seguinte, ele tá pra chegar aí. Saiu fazer a correria. Correria dele, né, cara? Peça. Diz que foi pegar com tinta. Enfim, cheguei aí, fui conversar com a pesada aí. Então a gente vai... Como tem muita coisa pra gente gravar, inclusive eu quero meter a mão na massa, no palão, quero fazer algumas coisas. É... Eu vou agilizar mesmo se ele tá aí pra poder participar. E vou mostrar pra vocês como é que tá a mecânica aí, ó. Dá uma ligada. Chegou, ó. Tem uma Grand Blazer aí. É Grand Blazer? Não, é Blazer, né, que fala, né? Grand Blazer é o outro modelo. Rapaz, essa aí é tuna, hein? Ó. E baixinho ainda, ó. Rodão da BMW. Cê tá louco. É. Enfim, hein? Olha, tá com o motor aberto. Motor quatro quilíndro. Carburada. Boa tarde, Sr. Gilberto. Tudo bem? Me tira uma dúvida. Esses carros aqui saíram carburados mesmo? É. Saiu carburados? Uhum. Ou é injetado esse aqui, não? É injetado? Não. É carburado? Não, é carburado. Carburado. É que tem uns que parece, o corpo parece, né? Ele mudou o motor, né? O motor não é dele. Não é? Parece o motor de Opala, até assim? É o de Opala. Ah! Rapaz, acenda a luz que eu não tô enxergando direito. É o Opala quatro. Quatro cilindros. Ah, carburadinho. Arrancou o motor e colocou um doupalinha. Bom, mais fácil pra mexer, né? Mais fácil. Do que o motor original, né? É isso aí. Mexer que eu digo assim, né? Que nem dar um talento ali, dar uma acertadinha, alguma coisa. Porque injeção eletrônica é meio complicada. Quer dizer, é e não é, né? Não. É e não é, né? Enfim, o dono deve ter tido o seu motivo. E aí, Gilberto? Tudo tranquilão? Tudo na paz. Tudo cegado, graças a Deus. Então tá bom, é isso aí. Vou deixar você fazer o teu trabalho e vou continuar filmando. Tem bastante carro aí, tem bastante coisa, né? Fica à vontade. Valeu, Gilberto. Obrigado, viu? Esse é o Palão, hein, cara? Já filmei ele na última vez aqui, ó. Esse aqui é padrão alemão da Caravan, hein? Que rico, hein? Atiraram com a mecânica. Acredita, eu vou chubar, cara. Fala, seu Bruno. Boa tarde. Como está, minha criança? Graças a Deus. Tudo bem? Tudo dentro com você? Fala, Lincoln. Tudo tranquilo. Por que que você tá andando de up? Conta pros ouvintes aí. Ah, experiência. Você que era um cara que era uma referência de homem no grupo aqui da mecânica. Ah, mas cara, 40 anos agora. São experiências novas, né, mano? Ah, entendi. Coisas diferentes. Chega um ponto da vida do cara que é bom experimentar coisas novas. Você tá sabendo, então? É, eu tô no com 32 ainda. Ah, 32 de cada perna, né? Quando eu chegar nos 40, aí talvez eu pegue essa... É bom que dá uma aliviada por exame e já também já fez isso. Sim, não, ainda não, ainda não. Mas tô ansioso, tô ansioso. É, não, aproveita pra fazer uma propaganda no canal que é importante pros homens, né? É verdade, é que chega aos 40 anos, né? É. Fazer o exame de próstata, né? Manter em dia. Manter em dia. E o restante tudo susto? Graças a Deus, tudo tranquilo. Então tá bom. Se você escutar um barulho agora é o meu Opala que vai funcionar, não é que a oficina tá caindo. Ah, entendi. Pra alertar vocês. Eu vi o oitão, né? É, eu vi o oitão, né? Mas pra mim não tem que explicar no vídeo, você pode falar por que você tá vestindo esse negócio esquisito? Eu já pedi pra você fazer um regime. Mas tá difícil de você perder peso. Aí eu machucou minhas costas. E agora, como é que eu fico? Como é que vai trabalhar agora? Como é que eu vou trabalhar com as costas machucadas? Vou estar com processo pra você ter que banhar. O Lincoln até saiu. O Lincoln não quero mais participar desse papo, né, Lincoln? Tô fora. Valeu, Brunão. Um abraço. Fica com Deus. Valeu, tchau. É, cambada. É isso aí. Depois dessa aula meio esquisita aí. Olha a carraiada aí, mano. Tá cheia de carro. O Lincoln tá lá no corre dele agora. Rapaz, eu não sei nem por onde eu vou passar aqui, mano. Dá uma ligada. Como é que ficou aqui, ó. Tá apertado, né, bicho? Tá apertado o negócio aqui. Acho que dá pra ir pra aqui. Aqui, ó. Ah, olha quem tá aqui. Vamos mexer daqui a pouquinho, mano. É isso aí. Vim aí pra gravar a mecânica do barulho. Gravar a saga do Opala. Metei a mão na massa pra fazer acontecer. Ó, o Opala tá aí. Cara, tem um diplomatão aqui. Esse aqui é o Opala do cabelo também, pra quem não sabe. Os carros mais novos aqui. O Gilberto que mexe. Ó que bonito esse Opalão, hein, mano? Caraca, bicho. Bonito também, hein? Olha. Que da hora, hein, cara? Ó. É pra você que manja. Pra você que manja, já se ligou, né? Não é um seis cilindros, Opala. É V8. Opala do nosso amigo Brunex. Que nem ele chama ele de Brunex. É V8. Então, mas falando em Opala, ó isso aqui, mano. Bonito esse Opala, hein? Caraca. Bonito mesmo, hein? Rodão. É isso aí. Ó, esse tempo eu falei que eu acho que roda grande não combina pra Opala. É uma opinião minha. Só que esse modelo mais novo, mais moderno, quadradão, até que fica legal. Eu acho que esse modelo aqui, que é igual ao meu, né? Só que esse aqui é quatro portas, óbvio, né? Igual ao meu, igual ao do cabelo. Não combina roda grande. Eu acho que tem que ser roda da época mesmo, né? Enfim. Rapaziada, tá colocando uma ideia lá. E é isso aqui que tem aqui, mano. Esquisito. Ah, é o pau do Alex. Falando do Alex. Alô, Alex. Tá fazendo aniversário aí também, hein? Rapaz, o único que fez aniversário aqui e vazou, que eu lembro, é o... O Opala Vermelho do nosso amigo lá, que eu esqueci o nome. Meu Deus do céu, cara. Tá bom, hein? Caraca. Estão saindo? Não, tá bom. Tá bom? Ah, tá. Rapaz, ô Gilberto, me ajuda aí. Eu esqueci o nome do nosso camarada lá, que tem o Opala Vermelho. 72, lá, 74, sei lá, duas portas. SS? Quatro portas. Meu Deus do céu, como é que pode esquecer o nome do cara? Mexe com madeira? Eu sei, ó. Já ficaria ali, né? Isso. Meu Deus do céu, como é que pode, cara? Cabeça não funciona mais, cara. Ele... Não, ele tá sempre comentando no grupo, no canal lá. Eduardo, 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 que eu tava falando aqui, tirei um sarrinho do Alex, né? Eu falei, ué, que carro que é esse aqui? Eu ergui a capa, era o Opala do Alex, né? Eu falei, alô Alex, tá fazendo aniversário aí também, né? Aí eu falei que o único que eu lembrava que tinha chegado e saído aqui era o do... É, é a caixa dele, a caixa dele, a caixa dele, a caixa dele tá pronta. Tá pronta aqui, ó. Ah, aquela ali, ó. Hum, é... Só montar. Tem que mandar encher, né, o... Ah, entendi, entendi. É isso aí. Bom, cambada, é isso aí. Oi, Eduardo, desculpa, viu? Mas é que, mano, é... Cabeça velha já não funciona mais, cara. É... Eu vou falar pra vocês, cara. Cara, administrar uma empresa do jeito que eu tenho que fazer sozinho, mano. E fora que tem a vida também, né, cara? Correria, casa pra cuidar, casa pra manter. Ó, pai, ó que legal esse aqui. Montar as banquinhas, ó. Ó as banquinhas, bloco de Opala com quatro cilindros, rapaz. Enfim. Aí, cara, é muita coisa, né, mano? Daí, uma hora, assim, a cabeça velha não fumega mais, né, cara? Dá um xabu. Olha, pintadinho. Ah, esse motor é desse Opala aqui, ó. Eles iam pintar isso aqui. Da hora, né? Uhum. É isso aí. Opa! Bom! Então, é isso aí, compadre. Que nem eu falei, desculpa aí o nosso amigo Eduardo. Cabecinha, velho. Tem uns momentos que é foda, né, cara? A gente fica com tanta coisa pra você fazer, tanta coisa pra você resolver. Que nem diz o Bolsonaro naquele vídeo dele lá. A desgraça. É problema o tempo todo. Isso aqui, gravar pra mim é o mais legal, cara. Porque o resto é só xabu. Mas, enfim, faz parte. Valeu pra quem vem aqui. Não se esquece, se inscreve aí, deixa o teu like. Compra essa caminhada. É vídeo todo santo dia, 11 horas da manhã. Tem teste, tem acelera, dica de crânis, dica de notação, top 10, vlogão, react, mecânica do barulho. Projeto de cara dos amigos, dos inscritos, o meu. Os meus projetos aí, seu palão, aí seu pizinho que vocês viram ali. Tem a Mariona e tem o Golzão também, que eu vou montar turbo. Então, mano, se inscreve aí. Segue a Cabelo Motors lá no Instagram. Segue o nosso amigo Lincoln Gullin, que é o nosso eletricista. E segue também a Nitro Force. Você encontra toda essa turma lá no Instagram. Valeu, um forte abraço.